Estamos preparados porque podemos até ter menos tempo de Congresso Nacional, mas temos muito mais tempo de luta, temos muito mais tempo de Brasil e não permitiremos a afronta dentro desse parlamento. Porque hoje, apoiar a questão indígena é apoiar a própria humanidade. Porque se vocês realmente estão preocupados com a economia, o crime de ecocídio vai custar muito mais caro para o Brasil e para o mundo. O que vocês têm a ver com a água que chega na sua casa, o que você tem a ver com a alimentação que chega na sua mesa, porque se as pessoas, esse parlamento não sentir sensível com essa crise humanitária que foi programada ao povo Yanomami, mas não somente ao povo Yanomami, o povo Mudurucu, ao povo Pataxó no sul da Bahia, se vocês não se sentem sensibilizados porque não atingiu a sua casa, nós vamos morrer pelo mal em comum, que é pelo veneno que chega na nossa mesa. A questão ambiental precisa ser tratada muito mais que uma pauta progressista, precisa ser tratada como uma questão de humanidade.